Música 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 Assalamualikum أولا أنا شاكرا باج فنانين الريم وريم ميدياشو على هذا البرنامج اللي قالوا التعرف على الفنانين E parece que esse vídeo já trouxe o vídeo aqui.. Música 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 Basta a primeira mistura que eu me lembro E aí Amém. 1 . 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . Eu estava falando sobre a família Aqui está uma cidade Uma cidade pela avenida O que é isso? Discardez-se a me aí. A heterossexista eu da minha mentira. A segunda causa eu bravo tudo que foi a um e minha brói e recebo folha, a produção é toda a equipe. Alhamdulillahi O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 E agora já to manguer a tua na be neve 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 a ala a casa a tru I I E aí